A minha inveja foi marcada por dor Pode ter medo no meu coração O cloro de raízes se acabou E o responsável foi o meu irmão A equipe sexo atrasa o meu lado Pretendo agora ter minha vingança Não adianta ficar do lado desses fracassados Orochimaru é a minha esperança Durante a prova Chunin Entendi a sua verdadeira intenção Você também está atrás de mim Me colocando a marca da maldição Durante a prova Chunin Entendi a sua verdadeira intenção Você também está atrás de mim Me colocando a marca da maldição O ódio conduz o meu coração Através do despertado Langekyou A espada traduz a minha emoção Sasuke, o ninja vingador Os olhos revelam o moçado triste Na escuridão vamos pra saída Contenando o rancor que me resiste Eu vou restaurar o Cloutier Estou frente a frente com meu irmão Chegou o dia da minha vingança Despertando o ódio do meu coração Itachi, eu não sou mais aquela criança Deixo você morrendo com um sorriso Remendando os cacos do meu coração Agora entendi o seu real motivo Mas destruir quando vai é a minha decisão As nuvens vermelhas procuram a mim Pois o meu poder assim se destaca Mas junto com o Jugo e com a Karim Renasce agora o Grupo Taka O ódio conduz o meu coração Através do despertado Langekyou Langekyou A espada traduz a minha emoção Sasuke, o ninja vingador Os olhos revelam o moçado triste Na escuridão vamos pra saída Contenando o rancor que me resiste Eu vou restaurar o clão T-Há O clão T-Há Ninjas do passado reúno vocês Uma resposta muda minha vida O que foi seus poderes? Explodecer, me responde o significado de vila Na guerra ninja o combate final Encontro o Naruto, decido o conflito Pois ele me resgatou do lado mal Mostrando o valor de um grande amigo Uma família agora eu formei Mas o passado ainda me ronda A minha vida sempre dedicarei Protegendo a aldeia com o rodrigo das sombras O ódio conduz o meu coração Através do despertado Langekyou A espada traduz a minha emoção Sasuke, o ninja vingador Os olhos de a fé no passado triste Na escuridão vamos pra saída Contenando o rancor que me resiste Eu vou restaurar o clão T-Há E no espaço головão, amém? Soldados Fal indulgem Palos Show musst Are herman E aí Para o